Aplausos 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 Fora, 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 Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, 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 Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, Fora! Fora, 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 Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, Fora, Fora! Fora, 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 Fora, Fora! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Fora, 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 Fora! Até o final da tarde eu vou ligar pra vocês Tá? Vou ligar pra vocês no final da tarde Eu vou ligar pra vocês no final da tarde 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 O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O 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 que vai fazer?